Boa noite pessoal, essa é a caixa de agosto, estou aguardando chegar de julho, ficou preso na fiscalização, eu não recebi ainda, expectativa de chegar ou não chegar, não sei se eu perdi. A princípio, essa aqui é a minha última caixa e a de julho a penúltima, ou essa aqui é a penúltima e a de julho a última, enfim, vou esperar a julho chegar, mas eu cancelei a minha assinatura, porque eu não vou estar mais com a assinatura da NET ao povo, por conta da minha viagem, vou estar viajando, vou ficar uma temporada fora, muito tempo, fazendo um curso de inglês, vou fazer um curso de inglês, valeu galera, vamos abrir a caixinha. Vamos ver o que que tem nessa caixa, uma verdurizinha suave, como sempre, e vamos lá, para ver o que que veio, deixarei a minha caixinha aqui do lado, para o poder, a nossa revistinha, spoiler, ele toca a mão, tem umas paradinha aqui, para variar, ó, de charuto, ou digo, Naruto, um posterzinho de Naruto aqui na revista, olha, vamos lá, vamos começar com os itens. dois, e chain número um, logo de cara pegar a camisa, minha camisa numa cor vinho, vamos abrir a camisa vinho, sair da cor preta, essa é uma cor vinho, qual é? se consegue ver aí, a minha camisa, um tag e não sei o que, como é que é? eu não sei o que que é não, eu sou burro, eu não sei essas coisas não, entendeu? você minimiza, para o outro lado, vamos nos itens, item, como sempre, nunca fica no lugar, uma moeda de, a minha, a minha, vai querer ficar, a produção vai querer ficar, porque será que ela vai querer ficar? Ah, olha, ah, perdi, perdi mais um item, eu perdi mais um item, produção, vem cá, pega ali, a pessoa pega, Tudson, cague aí pra mim, já me dá, só pegar e me dá na mão, deixa de ser, fica absurdo aqui, mete o cu, guarda colecionada, mais um it, vamos procurar um it, mais um it, um chaveiro, ó, um chaveirinho, mete o cu, eu tenho uma caixa desse aqui, que é esse, uma das caixas foi esse tema aqui, outro lado, uma placa, olha que placa bonita, ó, uma placa do doutor estranho, ó, bem colorida, ficou bonita essa placa, gostei, uma placa, uma placa, vem uns papéis aqui, armazenamento, de novo, negócio pra armazenar, quem quiser, ó, armazenamento, cuidado, Nick Filho, bem-vindo à iniciativa Marvel, da Nerd Ocubo, olá, Nerd, está preparada para todas as novidades Marvel que teremos pela frente, vocês pedindo, vocês voltaram, não conseguimos, a partir de agora, com exclusividade, a Nerd Ocubo terá produtos oficiais da Marvel, ah, eu não vou ter, porque eu saí, e o último hit, é isso, a produção também ficou de olho, acho que a produção vai ficar com dois itens dessa vez, esse é o buba, bubasauro, olha, bubasauro, então foi esse item, ah, aqui na caixa dentro é o, é esse aqui, ó, produção também gostou, eu acho que essa caixa é da produção, então, beleza, bubasauro, pontipapel, plaquinha da Marvel, chaveiro, desse treco aqui, moeda, nadotex, moeda nadotex, e camisa desse cor de vinho, de vinho, valeu galera, obrigado por assistir o meu canal, não aperta no botão que eu ainda estou falando, obrigado por assistir o meu canal, se inscreva no Conexão Ativa, siga as minhas redes sociais no Instagram, and Youtube, e outros aí que tem a mais, valeu galera, até a próxima.